Mensagem para a aparição do dia 13 de dezembro de 2018, recebida no Centro Mariano de Figueira, Minas Gerais, Brasil, transmitida por Maria Rosa da Paz, a vidente Irmã Lucia de Jesus. À medida que os ciclos mudam e se aceleram, o tempo alternativo e ilusório da Terra começa a se desvanecer. Como camadas de vibrações que permeiam o planeta, os reinos e os diferentes corpos dos homens, estas capas vão dissolvendo-se pouco a pouco e dando espaço ao tempo de Deus, chamado Real Tempo do Universo. Quando o tempo de Deus ingressa ao mundo, filhos meus, não apenas causa confusão nas mentes e nos corações dos homens. A confusão é causada pela desconexão entre a mente e o coração humanos e a verdade divina. Quando um ser está unido a Deus de coração, mente e espírito, recebe o tempo de Deus com gratidão e com ele a revelação da verdade que aos poucos se faz visível à sua consciência para que possa compreender de onde veio, porquê e qual o sentido e o propósito da existência humana, qual é o seu destino. Ao longo da evolução humana, o Senhor revelou a sua verdade aos homens, de acordo com o que suas mentes podiam compreender, seus corações eram capazes de acolher e a própria condição energética e espiritual do planeta era capaz de recepcionar. O Universo de Deus é complexo e guarda em si uma ciência que se desenvolve desde o princípio da criação e que hoje é inconcebível para a mente humana. Por isso, para que ela lhes seja revelada, é preciso que a recebam aos poucos e que não apenas as suas mentes, espíritos e corações estejam prontos para isso, mas toda a consciência humana e planetária, porque tudo o que recepcionam, como parte da humanidade, chega como um impulso e como uma vibração a toda a consciência humana. À medida que a verdade de Deus se revela, os tempos se unem, as leis da Terra se transformam e também se unem às leis universais. Dessa forma, filhos meus, o compromisso e a responsabilidade dos seres crescem e se aprofundam, porque já não responderão ao Universo como seres em experiência evolutiva, mas sim como consciências que participam da verdade e do plano de Deus de forma consciente. Ao longo dos últimos anos, a oração despertou e acendeu os espelhos de seus corações, para que assim pudessem captar, amar e compreender a história que se escreve nos espelhos do cosmos e que começa a se espelhar em seu interior e em suas consciências. Nada está separado, tudo é parte de um plano perfeito e divino que constrói em seus corações um caminho de retorno ao coração de Deus. Para saber retornar, devem recordar como chegaram até aqui. Ninguém retorna à sua casa se não sabe o caminho para ela. Digo-lhes tudo isso, filhos amados, para que recebam as revelações deste tempo com gratidão e consciência, sabendo que minhas palavras são parte da graça de Deus que os transforma e prepara para o novo tempo, no qual finalmente saberão e viverão a verdade. E a vida já não serão uma sequência de teorias, questionamentos e suposições. Poderão participar da revelação de Deus e viver a Deus, consciente e plenamente em todo o seu ser. Para isso os preparo, abençoos e lhes agradeço por recepcionarem minhas palavras com a gratidão do coração. Sua Mãe Maria, Rosa da Paz